Falamos agora de constrangimentos que estão a ser causados por uma ravina na zona do Quicolo, mais propriamente no bairro Ibangangula. Trata-se de uma ravina que já estava a ser intervencionada, mas as obras pararam há já algum tempo e, em função disto, o perigo, os munícipes mostram-se preocupados. Devido à paralisação da obra para a construção da ponte há vários anos, os moradores do bairro Iba, no Augusto Iangula, no distrito urbano do Quicolo, afirmam que têm enfrentado enormes dificuldades em relação à circulação e que uns estão a perder as suas casas por causa da ravina. Antigamente, era uma vala pequena, uma pequena ravina. Os moradores recorreram até a administração do distrito urbano do Quicolo para solucionar o problema. Por sua vez, a administração chegou até o bairro e fez uma escavação ao lado, ampliou mais ainda a ravina, que era pequena, e pôs alguns entulhos, dificultando assim mais ainda a vida dos moradores aqui. Adaptamos uma ponte, né, de modo a facilitar. Mas, ainda assim, a administração veio novamente, cavou e pôs um betão no meio do buraco, dificultando mais ainda a circulação. O que estava bom vieram estragar. Gatunos não param de nem roubar na ponte. Estrada não está boa. As crianças estão acabando de morrer. As mães vila estão caindo. Ontem já caíam com a beira de pão. Eu não tenho ninguém que me ajuda. Quem vai me dar dinheiro do pão? Nós queremos estrada, queremos ponte. Estamos a sofrer, tem que sair de lá para vir para a moto aqui. A ravina aqui tem provocado muitos perigos para nós como moradores. E isso começou em 2006, pelo tempo que nós já estamos aqui. Começou-se alastrando aos poucos. E nós não temos lugar onde podemos nos dirigir. Muitos que já abandonaram o bairro. Devido à ravina, as casas estão em perigo. O lixo é demais. Não há forma de retirar o lixo aqui por causa da ravina. Passar por aqui, além de ter certos cuidados, é necessário coragem. Segundo os alunos e os mototaxistas, esta realidade tem dificultado a ida à escola e também o exercício das suas funções. Aí tem perigo para nós que estudamos para outra escola. Que nós queremos que metam a ponte porque esse ferro é o grande perigo. Porque como você passa e descorrega, pode ir caindo. E eu também já caí nessa ponte há 18 horas. Nós, os motoqueiros, temos muita dificuldade de passar para outro lado, por ter medo da vala. Alteramos o preço por ter medo da vala. Temos que dar esta toda a volta. Antigamente era 150, mas hoje estamos a pedir a 300 quanzas. Assaltam mesmo aqui as motorizadas porque acordamos muito cedo e encontramos os maileantes aqui na vala. E sobre a construção da ponte sem conceder entrevista, a administração municipal de Cacoaco garantiu que o problema financeiro provocou a paralisação da obra e que nos próximos dias vai trazer novas informações. Nesta semana, o governador provincial de Luanda disse que as famílias em zona de risco vão ser realojadas. Essas famílias foram mapeadas e o programa de realojamento está também dependente da disponibilidade das moradias para podermos assegurar a transferência. O bairro Iba Augusto Ngangula conta com mais de 7 mil habitantes.